Débora, você perguntou o que eu esperava e o que eu conquistei, né? O que eu conquistei, digamos assim. Na verdade, você foi uma grande surpresa. Eu já estava na área há muito tempo. Eu vim de uma época que a fisioterapia não falava em ergonomia. Eu me formei em 96. A gente não tinha esse curso, a gente não tinha nada disso. Quando eu procurei a ergonomia foi simplesmente porque eu queria sair de uma realidade de clínica. Eu moro no interior de São Paulo, aqui não tem muitas fábricas. Eu nem conhecia muita coisa sobre ergonomia. Como eu queria sair de uma realidade de clínica, eu falei, eu quero alguma coisa que me tire da clínica. Não quero mais convênio na minha vida, não quero mais isso. Foi o que me fez procurar ergonomia. Só que naquela época, os custos que a gente tinha eram poucos. E aí eu entrei sem ter conhecimento de nada. Caí num ano e meio ouvindo aquilo. Eu fiquei com a parte qualitativa da ergonomia, porque é muito mais fácil eu descrever a ergonomia. Era muito mais simples. E aí veio a facilidade de eu entrar numa empresa para fazer uma assessoria. Isso era fácil para mim, porque você sabe que quando a gente está dentro de uma empresa, é muito mais fácil você ir para a parte qualitativa, porque você acaba encontrando caminhos para justificar algumas coisas, né? E isso eu fui levando. Quem trouxe você para mim foi uma colega, a Suzy, como você sabe, porque eu falei para ela, procura alguma coisa nessa área, porque eu vou precisar de ajuda. Ela estava de mudança para cá. Ela falou de Débora Denho. Nossa, Débora Denho, nunca ouvi falar. Dri, mas parece que é legal. Falei, tá bom. Aí eu comecei a acompanhar as lives. Nossa, essa pessoa, ela traz embasamento, ela traz a qualitativa que eu preciso para as minhas análises, né? Eu preciso estar embasada. Hoje a ergonomia não é como há pouco tempo atrás. Não é tanto tempo que a gente falava e era ponto, né? Não, a pessoa que tem uma visão lá, falou, é ponto. Hoje não. Hoje até o juiz quer saber. Hoje todo mundo quer saber. De onde você está tirando aquilo? Você não pode mais falar porque é, porque é. E eu estava sentindo a necessidade disso, né? E a maneira como você coloca as coisas, como você pontua. A humildade que você tem em passar o conhecimento, sabe? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Você, né? Você... Eu sou novinha, tá? Mas você... Você, assim, você tem muito menos tempo de caminhada que eu. E, assim, você foi procurando o seu conhecimento. Você foi vencendo essas barreiras. E você levou uma turma com você. Isso é muito interessante, sabe? Você não pegou o conhecimento, colocou embaixo do braço. Eu vou fazer diferente que eu vou sozinha porque eu vou abrir um caminho novo. Vou tirar... Deixar um monte de gente para trás e vou abrir... Vou desbravar novas... Novas terras. Não foi isso. Então, assim, isso é fantástico. Você... Achei... A maneira como você fala é... Didaticamente é muito simples. Coisas que, primeiro, eram impossíveis de entrar na minha cabeça. Não que eu saiba perfeitamente. Mas, assim, hoje elas se tornaram pautáveis, sabe? E hoje eu consigo ver que existe isso. Que eu não preciso ficar me escondendo na qualitativa, né? Eu posso ir para a quantitativa e ter embasamento naquilo que eu até sei. Que eu já tenho noção pelo tempo que eu estou de estrada, né? De uma coisa que a gente vê, de uma coisa que a gente lê. Mas que eu não sabia, por exemplo, de uma tag de normas que eu podia encontrar tudo. De um monte de ISO que eu encontro todos os atalhos, sabe? A gente ouve falar. Porque uma coisa é você ter uma planilha anatomal. Você tem uma puta ferramenta que eu tenho. Que eu fiz um curso uma vez de ferramentas. De E-Social. Que eu comprei uma planilha super cara. Mas que eu usei pouquíssimas vezes. Ela é linda. Colorida. Eu posso fazer milhões de coisas, né? Mas eu não sei usar. Entendeu? Então, é assim. Eu te agradeço por isso. Porque... Tanto que, assim, eu cheguei num ponto que eu falei. Ah, eu acho que a ergonomia não é a minha área. Porque eu gosto de fazer a coisa com muita segurança. A ergonomia foi andando pra um lado. Que eu comecei a me sentir insegura, sabe? Porque o qualitativo, o quantitativo faz falta. Muita falta. E aí, eu mudei. Eu mudei meu foco. Ao invés de eu querer voltar pra clínica. Que eu cheguei a pensar nisso. Porque eu tenho custo de RPG. Eu tenho custo de mil. Eu tenho uma série de coisas. Falei lá. Eu faço minha... Faço. Meu paciente sai bem. Eu não preciso ficar. Não. Eu tô pensando... Isso você fez com que eu pensasse justamente. O contrário. Eu tô indo pro empreendedorismo. Eu tô indo... Eu me fortaleci, né? Me senti mais segura. Eu só tenho a agradecer. Tá? Aí, por coincidência, quando eu comecei o curso. E que a Suzy começou também. Eu também comecei a prestar serviço pra saúde ocupacional de uma empresa, né? Na verdade, da Unimed, né? Que é uma coisa, assim, que me possibilitou. Porque você vai muito pra parte de escritório. É diferente de onde eu trabalho. Eu trabalho numa empresa que é de linha de produção. Se eu tivesse que entrar direto com uma análise como a sua, numa empresa de linha de produção, eu tô colocando aos poucos. Eu já tô mudando a análise que eu tinha, já colocando a sua. E todo mundo fala, nossa, que legal, tá diferente. Porque traz mais informação, sem dúvida nenhuma, entendeu? Mas aí eu entrei pra Unimed, quase, a questão da saúde ocupacional. E eu fui levando. Então, ficou mais fácil. É como se eu tô aprendendo junto, né? Então, as nossas análises, nós já estamos apresentando já no seu formato, né? Isso já deu. Eles também já viram. As empresas começam a ver que tá diferenciado. Então, eu já tô trabalhando dentro do seu formato de análise. Né? Já estamos usando esse modelo. Ai, que bom. Fico feliz. Espero que use muito. Vai, com certeza. Tchau.